. 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 Alunos e alunas, boa noite. Deixa eu ver quem já chegou aí. À medida que vocês forem chegando, me confirma aí se o som tá legal, se o som tá bom. Pra gente poder continuar, poder começar dar início à nossa aula aí. Ontem nós tivemos aula de conversação Eu vou continuar fazendo isso Toda terça Pelo menos terça-feira O ideal é terça e quinta Mas por enquanto eu não tenho tido tempo Mas terça-feira sempre vai rolar Uma aula de conversation E é importante que vocês participem Porque essa aula é no Zoom Ela não é no YouTube Essa aula é feita no Zoom Então eu consigo ouvir Boa noite, Almir Tudo bom? O som está legal, Almir? Acho que está só você por enquanto aqui Se o som estiver bom A gente já começa Eu estava lembrando, pessoal Que é importante participar das aulas de conversation Geralmente as terças-feiras É um pouquinho mais cedo Aula de conversação um pouquinho mais cedo Geralmente seis horas Seis e meia ou seis horas Mas é legal porque é no Zoom Então posso ouvir você A gente pode melhorar a pronúncia E sempre tem uma tarefa Para ser feita depois dessa tarefa É gravar um vídeo Áudio, mais ou menos Vídeo, bom Melhora Então vamos lá Então vamos começar Aula de hoje Nossa, é uma das mais simples Aula de hoje Aula de hoje é uma das mais simples Aí do módulo 1 Tá? Módulo 1 é básico Do básico Do básico Essa aqui é sobre fazer compras Tá? Comprando E perguntando preços Então é uma aula bem simples Como sempre Vocês têm aí o material Tá? Tá? Aula 7 do módulo 1 Tá lá no curso Mas eu vou compartilhar aqui com vocês Beleza? Então a linguagem que nós vamos ver hoje É a linguagem de perguntar preço De perguntar se aceita cartão Como é que pode parcelar Se divide Se dá desconto O que que tá em promoção Então bora lá Compartilhando aqui com vocês Compartilhando Aula 1 Ah, perdão Aula 7 do módulo 1 Tá aqui Tá aqui Beleza? Buying and asking price Colocar aqui no modo tela Cheia Bem cheia Tá aí Aula 7 Primeiramente A gente vai Dar uma revisada aí No quanto custa isso Quanto custa aquilo Quanto custa estes Quanto custa aqueles Esta camisa Estas camisas Esta gravata Aquela gravata Então pra isso Ó Vou lembrar aqui Eu não vou dar aula Disso aqui hoje Essa aula já foi Mas só dar uma relembrada Des Pra este Tá vendo? Este ou é? Tá vendo essa caneta Aqui na minha mão? Esta caneta Des Pen Des Des Bem parecido com isso É des Na verdade Na verdade pessoal No contexto Tanto faz Você fala Este ou estes Esta ou estas Porque o som é bem parecido A única diferença É que Des Pen O som é de S Des E estas Canetas Des Pens Des É um som de Z Na verdade Tanto faz Eu só ensino Porque eu tenho que ensinar direitinho Então esta caneta Des Pen Estas Canetas Des Pens Tá Des Des Basicamente este ou esta Estas aqui Des Se está longe Fora do meu alcance That Aquela camiseta lá That T-shirt Ou aquela jaqueta That jacket Que está longe Tá Aquela Ou aquele Tudo bem? E aquelas Plural Ou aqueles Those Olha aqueles carros lá Those cars Nossa Aquele pessoal lá Do Sei lá De tal país Eles tem outra religião Those people Então lembrar que people É plural Tá Então esta pessoa aqui do meu lado This person Essa aqui This person Aqui do meu lado Está aqui abraçado comigo This person Ou essa mulher This woman Esse aqui é meu amigo This guy Este cara This guy Aqueles caras lá São suspeitos Olha lá 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 pessoal Lá Those guys Aquelas pessoas Those people Tudo bem? Aqueles ou aquelas Então Aqui ó Primeira Perguntinha básica Quando você vai chegar Numa loja Ou no mercado Um estabelecimento Que você vai comprar Alguma coisa Perguntar quanto que é isso Quanto custa isso Isso se refere a um item só Eu vou repetir Isso Se refere a um item só Você pode apontar Tá Se tiver aqui Eu posso apontar Eu posso pegar na mão E perguntar Tudo bem How much is this Não vai sair disso How much é quanto Tá How much é quanto Aqui eu não vou perguntar How many Porque eu não quero saber quantos Eu não quero saber how many Não quero saber quantos Eu quero saber quanto Quanto custa Eu quero saber quanto é Eu quero saber quanto desconto Você pode me dar Então é sempre how much Tá Quanto É uma coisa incontável Vamos lembrar aqui How many Quantos Ou quantas Não é o caso aqui Aqui é how much Então how much Melhor visualização Vejam aqui How much is this Quanto é isso Isso que tá aqui Eu tô apontando O que tá na minha mão É o jeito mais comum De perguntar preço Is the most common way Of asking for the price Asking for the price Perguntar o preço Ask 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 É pedir ou perguntar O que a gente pode ask Um favor I ask you a favor Você me pede um favor You ask me a favor Eu te faço uma pergunta I ask you a question Você me faz uma pergunta You ask me a question Tranquilo? Então ask Perguntar ou pedir Tem os dois sentidos Ask a favor Pedir um favor Ask a question Fazer uma pergunta Perguntar uma pergunta Me pergunta o meu nome Ask me my name Por exemplo, tá? Pergunta a minha idade Ask me my age Nossa, mas você faz pergunta demais, hein? O entrevistador dá vontade de falar You ask too many questions You ask too many questions Não me peça dinheiro, né? Don't ask me money Ele me pediu dinheiro He asked me money Então pedir ou perguntar Então ask for the price Perguntar o preço Nós frequente usamos This, né? Que é este ou esta We frequently use this In our everyday shopping Everyday shopping É as compras de todos os dias As compras do dia a dia Everyday shopping, tá? Então você tá perguntando Tá imaginando quanto custa Uma camisa Ou quanto você tá Uma coisa que você tá segurando Aqui, ó Holding Ou apontando Pointing Pergunta é essa How much is this? Então mantém na cabeça Essa pergunta Você vai conseguir se virar Básico How much is this? Uma variação disso é How much is that? Aquele ali na vitrine, tá? Ou aquele lá Ali na prateleira Lá de cima Ou aquele ali em cima da mesa How much is that? Então how much is this? Aqui pertinho How much is that? Um pouco mais longe Tudo bem? Você pode também Identificar o produto Falando nome Quanto que aquele chocolate lá Aquele Toblerone Nem sei se tem Toblerone Da minha época, brother É uma delícia Toblerone Será que tem Toblerone ainda? Souffler tem Mas Toblerone Nunca mais vi Enfim How much is that chocolate? Quanto custa aquele chocolate? Aquele que eu não consigo alcançar How much is that chocolate? Por favor Quanto que aquela jaqueta lá? How much is that jacket? Naquela jaqueta Se eu sei o nome de jacket, tá? Jacket Não são palavras difíceis Quanto aquela camisa How much is that shirt? Cita aqui perto comigo How much is this shirt? Aqui eu estou apontando para perto This shirt That shirt Estou apontando para longe Tudo bem? Agora vocês, tá? Escreve uma frase aí Começando com How much is E você escolhe This ou that E coloca o nome de um produto Pode ser a camisa Pode ser Uma jaqueta Pode ser um computador Pode ser um telefone Pode ser um microfone Pode ser uma caneta Escreva uma frase ou duas aí Praticando How much is Aí você vai escolher This ou that Mais o nome do produto Escrevam aí, por favor Um exemplo aqui How much is this ou that shirt? How much is this ou that chocolate? How much is this toothpaste? Creme dental Tooth, a dente Paste, pasta, o creme Creme dental Quanto custa aquela câmera? How much is that camera? Então escrevam aí a frase de vocês Uma ou duas Começando com How much is this? Deixa eu ver Isso aí How much is that car? Muito bem How much is that car? Ótimo É um carro só Perfeito Pode escrever mais uma How much is this ou that? E o nome do produto Perfeito Então aqui nós estamos Isso How much is this mobile? Perfeito Perfeito, Almir Perfeito This ou that? Então tá aí Os exemplos aí Tem uma camiseta How much is this shirt? Or that shirt Chocolate How much is this chocolate? Esse que tá aqui perto de mim Esta pasta de dente This toothpaste Or that camera? That porque tá fora do meu alcance Tranquilo? Vamos complicar um pouquinho Vejamos aí nomes plurais, tá? Por exemplo Aquelas camisas Eu gostei de Imagina que elas estão em promoção Aquelas camisas Ou calças Calça é sempre plural Em português eu pergunto Quanto custa essa calça? E em inglês não A gente fala pants Termina com S Pants Bem no espanhol Pantalones 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 Estas calças Calça A gente pode falar pants Que é inglês americano Mas se você vê a palavra Trousers Que é inglês britânico Não se assuste É a mesma coisa Então pants Eu tô colocando aqui É a mesma coisa Alunos Que trousers Também é calças Trousers Escrevi aí Vejam aí que ambos Estão no plural Calças Então você pergunta Estas calças Estas aqui Estas calças Estas calças Aquelas lá Quanto que essas calças Aqui quer dizer Querendo dizer Este par de calças Pode ser uma só Tá Mas sei lá Como a gente tem duas pernas Calças How much are these pants How much are these pants Essas calças aqui These pants Quanto que aquelas luvas lá How much are those gloves Those gloves Tá Então luvas Tá sempre no plural Bem como calças Bem como sapatos Então novamente Escrevam aí uma frase Ou duas começando How much are Aí você vai escrever These Em nome do produto Ou those Em nome do produto Pode ser Pants Pode ser Shoes Pode ser Gloves Pode ser Meias Socks Também tá sempre no plural Então escreva uma frase Ou duas aí How much are Você escolhe These Estas ou estes Ou those Aquelas ou aqueles Pants Shoes Socks Gloves Pratiquem aí Estes ou estas How much are These fruits Tá certo Tá certo Tá certo Estas frutas Pode ser Estas aqui Perfeito Isso aí How much are Exatamente Quantos são Quanto é estas Né Weiner Boa How much are Those computers Show Weiner How much are Those computers Se tiver vários Computadores Mais de um Computador Quanto que é Aqueles Computadores Tá Imagina a situação Né Então Mais de um Computador Em oferta Se não tem o preço Quanto que é Aqueles Computadores Maravilha Então tá How much Is this Ou that Pra um só How much Are These Or those Pra plural Tranquilo Eu vou ensinar Pra vocês Aqui Ótimo Almi How much Are those Glasses Porque Glasses De óculos É sempre No plural Aliás Deixa eu Limpar O meu Glasses Vocês sabem Como fala Óculos De sol Sunglasses Escrever Pra vocês Aqui Óculos De sol Ray-Ban Ou Chili beans Tem uns Chili beans Bons Eu comprei Um chili beans Aí Bom Sunglasses Tá Então How much Are those Glasses Isso aí Porque Glasses É plural Não é Que nem Glass De copo Ou de taça Que é uma só Tá A glass Of wine A glass Of water Ou water Copo Óculos Glasses Então tá aí Vou ensinar pra vocês É uma variação Uma outra maneira De perguntar Sempre bom ter repertório Quanto custa Então presta atenção Quanto custa isso Quanto custa aquilo Quanto que isso custa Aí nós estamos conjugando O verbo custar Custar é cost Não confunde com cost C-O-A-T É cost Litoral Praia Não é isso Aqui é cost C-O-S-T Como tá escrito aí Não tem como aumentar mais Se aumentar mais Eu desapareço Não sei Se vai ajudar muito Então cost Eu tô conjugando O verbo custar Então perguntaria How much Does This Ou that Cost Por que que tem o does Porque o verbo cost Né Quando eu pergunto How much Is This É como você pergunta Quanto é É verbo to be Quanto que é isso Quanto que é aquilo Por isso que é a jeito Mais fácil de perguntar Vai nele Mas conheça esse outro aqui também Cost Mas esse aqui necessita Ele precisa De um verbo auxiliar Does Porque é um it Né Eu não vou te perguntar How much do you cost Não Tá Eu posso perguntar How much do they cost Quanto custa aqueles Óculos Quanto custa aqueles Sapatos Nós já vamos chegar lá Nós já vamos chegar lá Mas aí no exemplo Uhum It's expensive Não, chili beans Não é expensive Nada Eu paguei menos Do que eu pagaria No Ray-Ban Não muito menos Porque eu comprei Um chili beans Bom Não tá aqui Mas uh Chili beans Não é caro Não Ray-Ban Nossa Tava quase mil reais O que eu queria Não deu pra comprar Então enfim Ó How much does this cost Tá Porque é um só Vamos lá no exemplo Da caneta de novo Aqui ó Nossa Que é uma caneta Montblanc Aquelas de magnata E você é o vendedor Eu te pergunto How much does this cost Ó Quanto que essa prancha Custa aqui How much does this cost Tudo bem Eu sempre posso trocar aí ó You can always replace How much is this Então um exemplo aqui Do guarda-chuva O que eu escrevi aqui How much does this umbrella Este aqui Ou aqui perto This umbrella cost Né Ou how much that umbrella cost Aquela Aquele guarda-chuva Tá Umbrella é italiano Umbrella quer dizer sombrinha Sombrinha Umbrella How much does this umbrella How much does that umbrella cost Quanto custa Esta jaqueta aqui How much does this jacket cost É claro que você pode falar How much is this jacket É mais fácil How much is this jacket Ou Mas conheçam né How much does This jacket cost How much does This jacket cost É um só Uma jaqueta Outro exemplo Vamos descer aqui Para o laptop Uhum How much does this laptop cost É um só É um laptop só How much does this laptop cost Ou este aqui ó How much does this laptop cost É uma forma diferente de você perguntar How much is it Então escrevam aí as frases de vocês Para um item só How much does Aí você escolhe this ou that E nome do produto Mas agora nós vamos conjugar o verbo cost Tá Então você vai escrever a sua frase Começando How much does Você escolhe This ou that Este ou aquele Esta ou aquela E o nome do produto E cost Você vai terminar a tua frase com cost Mais um ponto de interrogação Vejamos Que nem o modelo aqui ó How much does this umbrella cost How much does this jacket cost How much does this laptop cost Vejamos Uhum Tá How much does that house cost Tá Você perguntaria para um corretor de imóveis Ou para alguém que mora na vizinhança e saiba How much does that house cost Quanto custa aquela casa Uhum Quanto custa aquela casa Ah Um milhão e setecentos mil reais Tá aqui Pago à vista Imagina Imagina cara Que alegria Que felicidade Pago um barão e setecentos mil à vista Boa pergunta How much does that house cost Weiner Isso aí Meu amigo How much does this bicycle cost Estamos conjugando o verbo custar Na terceira pessoa É um só How much does the house cost How much does this bicycle cost Exatamente isso Perfeito Você pode trocar por How much is that house Or how much is this bicycle Está certinho Se quiserem escrever outra aí para praticar Eu estou de olho aqui Tudo bem Correto Correto Para um item Para um item só Outra ainda Vamos lembrar que O que faz uma pessoa falar bem uma língua Não é repertório Você expressar a mesma coisa de formas diferentes É isso que impressiona bem Tá Então outra Certo Outra forma ainda de perguntar preço Se vocês quiserem escrever outra aí com How much does blá 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 cost How much does alguma coisa cost Fica à vontade Tranquilo Então vamos lá Outra forma ainda De você perguntar o preço É logicamente Qual é o preço de What's the price of Tá E continua valendo aquela mesma coisa Este Ou aquele Esta Ou aquela Se for um item só Olha o que eu coloquei aqui no exemplo Eu coloquei um carro Deixa eu ver aqui Boa Weiner How much does this television cost Esta TV aqui Que está aqui por aqui perto How much does this bottle of water cost Perfeito Uma Uma garrafa d'água Uma televisão Vocês entenderam certinho Ótimo Ótimo Então passando aqui para o outro Qual é o preço da Qual é o preço de Eu coloquei aí um carro E um terno Suit Tá Carro é car Tudo bem Essa figurinha aí É um suit Não é sweet Sweet é doce Olha como escreve um Olha como escreve outro Estou escrevendo aqui para vocês Tá Sweet é doce Sweet é doce Suit é terno Pronuncia suit Suit Então qual o preço Qual o preço desse terno Daquele terno Perdão What's the price of that suit Primeiro exemplo aqui na esquerda O carrinho vermelho What's the price of this car Esse carro aqui Por favor Calma What's the price of this car Qual o preço daquele terno ali Por gentileza What's the price of that suit Pronuncia suit Que nem sul Norte e sul Suit Só que tem um terno final Tá Suit 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 Não é sweet Sweet é doce Suit Perfeito What's the price of this Blue book Livro azul Blue book O adjetivo sempre dá antes O adjetivo é o que dá a qualidade Que cor que é o livro Blue Blue book Se fosse preto Black book Tá Então Por favor inverte What's the price of this Blue book Please Tá certíssimo Hust Tá Blue book Show E what's the price of that suit Suit Terno Vamos lá complicar um pouquinho Vamos lá pro plural Tá Estes e aqueles Estas ou aquelas Se eu falo de sapato Você não vai comprar um sapato só Né Não consigo imaginar Onde é que venderia um sapato Acho que ninguém vende um sapato Se eu perder um vai comprar outro Tem que comprar os dois Né E óculos a palavra que tá sempre no plural Como bem lembrou o Almir aí Isso aí What's the price of this blue book Perfeito Shoes What's the price of these Shoes Eu escrevo estes Ou estas Né E qual que é o preço daqueles óculos lá Ali na vitrine Ou ali na prateleira Lá em cima What's the price of those glasses Those glasses Então Um pau de sapato Você pode falar Pair of shoes Tá Pode falar Vou escrever aqui A Pair 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 of shoes Um pau de sapato A pair A pair of shoes A pair of shoes Então Escreva uma frase aí Começando What's the price of Aí você escolhe These Or those Pode ser shoes Pode ser socks Que é meias Pode ser glasses Pode ser books Qualquer coisa que esteja no plural Tá Então vai colocar O produto no plural Você vai começar a sua frase Com What's the price of these Ou those Tá Estes Ou estas Ou aqueles Ou aquelas Então você começa a sua frase Como está aí No modelo What's the price of these shoes Estes sapatos aqui These Escolhe um produto Uhum E coloca esse produto no plural Com S no final Tá What's the price of these Or what's the price of those Aqueles ou aquelas Não esqueçam de colocar o S no final Tá Porque ele é um plural Escrevo uma frase de vocês aí Para a gente praticar Vejamos Perfeito, Amir These gloves Estas luvas aqui Gostei delas Estas luvas Show, Winer These pencils Estes Estes lápis aqui Estes aqui Imagina que são lápis Plural Perfeito Tudo bem Vamos passar aqui Para algumas frases úteis Como se fosse uma conversação Se vocês tiverem perguntas Fique à vontade Vamos lá Num contexto de loja De shopping center Qualquer estabelecimento Aí comercial Que você vai comprar alguma coisa Você pode Já direto Perguntando Mas digamos assim Vamos pensar no cenário Mais Mais difícil Tá Eu não tenho certeza Se a pessoa Trabalha lá Ou não Não tá com uniforme Não tá com crachazinho Nada Isso, Amir What's the price of those books Aqueles livros lá Que estão lá em cima da prateleira Aqueles Livros Aqueles lá Tá fora do meu alcance Perfeito Então imagina lá Que eu cheguei numa loja Eu acho que ele trabalha lá O atendente Mas eu não tô certo Porque ele não tá usando uniforme Nem tá com crachá Então eu vou perguntar Dá licença Você trabalha aqui Excuse me Do you work here Estão vendo a frase que eu coloquei aqui Excuse me Do you work here Você trabalha aqui Pra quebrar o gelo Você tá abordando a pessoa Excuse me Dá pra visualizar Do you work here Ou uma variação Vamos lembrar que é bom ter repertório Você poderia me ajudar, por favor Could you help me, please Tá Então vocês podem repetir comigo aí Não tenho como corrigir, infelizmente Mas acho que tá claro o som, né Excuse me Do you work here Tá Excuse me Excuse Excuse me Do you work here Excuse me Do you work here Uma variação Could you Could you help me, please Could you help me, please Você poderia me ajudar, por favor Então cheguei lá Excuse me Do you work here Could you help me, please Aí eu vou falar O que que eu tô procurando Né O que que eu tô procurando Depois que eu já falei Excuse me Você trabalha aqui Do you work here Or Could you help me, please Né Na maior educação Na maior gentileza Não tenho como o cara te tratar mal Mas você vai dizer O que que você tá procurando I'm looking for Looking for É procurar Pode ser procurar emprego Procurar um hotel Procurar uma namorada Procurar um produto Tá Procurar minha carteira I'm looking for Alguma coisa Então você vai dizer I'm looking for A Pair of shoes Um par de sapatos Ou I'm looking for A Computer I'm looking for A Laptop I'm looking for A Microphone I'm looking for A Peraí que eu vou mudar Tudo bem Tranquilo Tá sem som? Usado Aqui tá saindo som Pra mim Aqui tem som sim Uhum O som aqui tá normal Voltei a compartilhar Aqui O som aqui tá normal É Almir O que que será Que tá acontecendo aí? Voltei a compartilhar Aqui O som aqui tá normal O que que será Que tá acontecendo aí? O som O som tá aqui O som tá de boa Deixa eu mandar Uma mensagem Pra Almir Aqui Almir O som aqui tá normal Talvez seja o seu sistema Dá uma verificada Por favor Enfim Vamos lá Continuando O som tá aqui O som tá de boa Uhum Deixa eu mandar Um mensagem Então tá I'm looking for Tô procurando Se eu tô procurando Por um Um flash drive Só que na verdade Chama flash Que nem flash Mesmo Flash drive Eu não sei Por que a gente fala Pen drive Então I'm looking for A flash drive Então I'm looking for Eu tô procurando Eu tô buscando Alguma coisa Você tá falando Pra pessoa O que que você tá Procurando Você tá pedindo Emprego Num lugar Você vai dizer I'm looking for A job Uhum 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 I'm looking for A job Então eu tô procurando Tal produto I'm looking for Uma variação Disso é Eu estou tentando Encontrar Determinado produto Então I'm trying to find Sei lá A jacket I'm trying to find A pair of shoes I'm trying to find A pair of glasses I'm trying to find A Seja lá o que for Dá um exemplo aí Vocês Escreva uma frase Por favor I'm looking for A E o nome do produto Ou I'm trying to find A E o nome do produto Vamos praticar aí Imagina que eu trabalho Na loja Você vai perguntar Você vai Levar meu conhecimento I'm looking for A Pra saber o que você tá procurando Ou I'm trying to find A Mais o nome do produto Então escrevam aí Como boa prática Eu tô procurando Como tá o modelo aí I'm looking for Tô procurando Determinado produto Ou estou tentando Encontrar I'm trying to find Determinado produto Muito bem Escrevam aí Outra frase comum Que aconteceria Num contexto desse É Você vende Determinada coisa Do you sell Microphones Imagina que eu tô Numa loja Que eu não sei Se é loja de Não é uma loja Especificamente De eletrônicos Isso Show I'm looking for A new phone Tá E o cara vai te ajudar A encontrar um modelo Que te satisfaça I'm looking for A new phone Estou procurando Um novo telefone Uhum Winer I'm looking for Não entendi Procurando um vendedor Não Você falaria Winer I'm looking for Eu tô procurando Tal produto Se você quer dizer Um O que você quis dizer Tá Vendedor Deixa eu escrever Aqui pra vocês Salesperson Mas prestem atenção Salesperson É um vendedor Profissional Como se fosse Um representante Comercial Tá Isso é salesperson Se eu quero Se eu quero falar Um vendedor De loja Ele é mais Um atendente Tudo bem O atendente Atendente Nesse caso Ele A gente fala Clerk Tá Outra maneira De falar Atendente De loja É shop Assistant Então vejam A diferença aí Eu tenho um primo Que ele é Representante comercial De uma empresa De tecnologia Ele ganha muito bem Por sinal Então ele é Um salesperson Salesperson É diferente De um cara Que trabalha Em loja Um cara Que trabalha Em loja Ele é vendedor Mas ele é um clerk Como se fosse um Clerk Clerk é uma palavra Geral para assistente Ou shop Assistant Então vamos fazer Uma diferenciação aí Shop assistant Shop assistant Ou clerk Ele trabalha Numa loja Um salesperson Ele é um vendedor Que Putz Esses caras Ganham muita grana Cara Esses fashion Puta negócio Tão diferente Tá Clerk Atendente É isso aí Atendente É isso que eu queria Lembrar essa palavra Então beleza Então o que você está Procurando Não é vendedor Você está procurando Um produto I'm looking for a Sei lá Um liquidificador A blender I'm looking for a Microphone Seja lá o que for Outra forma de perguntar Se você vende tal coisa Sell É vender Do you sell microphones Do you sell Sei lá Lustres Lamps Estou perguntando Isso aí I'm trying to find a clock Lembra aí que clock Almira é relógio de parede Tá E watch É relógio de pulso Tudo bem Clock Eu não tenho nem um clock Aqui Ah tem no computador Isso é um clock Tá Clock E watch Relógio de pulso Você está procurando um osso Bone Osso Whiner Esclarece isso O que você O que você quer Um osso pra que Fazer macumba Melhor procurar no cemitério I'm looking for a bone Você quis aqui dizer o que Um boné Um boné Talvez É a bone Ah tá Certo Agora faz sentido For my dog Tá I'm looking for a bone For my dog Perfeito A bone For my dog Maravilha Está um pouco fora de contexto Mas agora sim Se estiver em um pet shop Faz sentido A bone For my dog Show Então ainda aí no No repertório Você vende Do you sell Ou você tem algum Do you have any Do you have any Vamos praticar Vamos praticar Deixa eu ver aqui Aham Açougue Tá Aham Açougue é butcher Butcher shop Imaginando um pet shop Aham Butcher shop Boa I'm looking for a bone Tranquilo Tranquilo Ou no pet shop Escrevam aí uma agora Começando Do you sell Você vende Em nome do produto Ou Você tem algum Do you have any Do you have any Pra praticar Do you sell Ou do you have any Uhum Você vende Tal produto Ou você tem algum Ou alguma Do you have any Escrevam aí Do you sell Blá 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 Do you have any Blá 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 Como tá no modelo aí Uhum Do you sell Ou do you have any Muito bem Como coloquei no modelo aí Ótimo Do you sell printers Vocês vendem Você vende ou vocês vendem Impressoras Muito bem Do you sell printers Ótimo Isso aí Tá conjugando o verbo sell Do you sell printers Perfeito Perfeito Do you have any printers Poderia ser também Do you have any printers Você tem algumas impressoras Algumas impressoras Do you sell tablets Aham Tablets Joga no plural Amir Você vende tablets De computador Do you sell tablets Se você colocar um S Fica melhor Aham Do you have any drone Any drones Também Weiner Coloca no S Você tem algum Do you have any drones For me Uhum Do you have any drones Perfeito Certinho Certíssimo Muito bem Ó É Vamos pensar agora em roupa Tá Se eu comprar uma roupa Uma camisa Uma gravata Ou uma jaqueta Eu quero experimentar Né Eu quero provar Eu quero provar Então pra eu provar Não vou me trocar ali na hora Né Eu vou querer saber Onde é que fica o provador Provador De Provador de roupa Changing room Ou fitting room Tá Só pra vocês saberem Opa Onde é que é o provador Where is the fitting room Eu posso pronunciar Fitting Como se fosse um R Não O americano tem mania De trocar o T Por esse R fraco Fitting room Ou fitting room É Quarto de provar Almir Mais fácil Do you have any Football T-shirts Lembra que o adjetivo Tá sempre antes Que tipo de camiseta Que é de futebol Football T-shirts Que tipo de camiseta Que é de basquete Any basketball T-shirts Que tipo de camiseta Que tipo de camiseta é De lycra Lycra T-shirts Aquelas pra surfar Por exemplo Então você inverte Any football T-shirts Adjetivo sempre antes Que tipo de coisa é Tal coisa Essa coisa vai antes Se é uma camiseta Pra lutar boxe Sei lá Do you have any Boxing shirts Então sempre o que dá Qualidade Tá antes Beleza Então changing Ou fitting room É o provador Uma pergunta útil A isso Quero saber se isso aqui Tá na promoção Promoção É sale Sale Como se fosse venda Isso aqui tá na venda Is this in the sale Is this in the sale Isso aí Football T-shirts O adjetivo Tá sempre antes No inglês Então isso aqui Tá em promoção Isso aqui tá na venda Is this in the sale O que que você pode ouvir Do atendente Posso te ajudar Essa aqui vocês já sabem May I help you Ou can I help you Tanto faz Can I help you Posso eu te ajudar Tanto faz Can I help you Ou may I help you Mesma coisa Se você não tá afim De comprar nada Você tá só olhando Também isso acontece A gente tá fazendo Uma cotação de preço Só tô olhando Eu quero Não vou tomar o tempo Do vendedor Só tô olhando Eu posso falar No I'm just looking Thanks Ou I'm just browsing Essa expressão Browse Vocês já devem ter visto De browser Browsing é olhar Tá Ficar de olhar Alguma coisa Observar Então tanto faz Você pode falar I'm just browsing Thanks Se o cara te perguntar Can I help you E você sabe Que não vai comprar nada Você tá só dando Uma olhada Você fala I'm just browsing Thanks Or I'm just looking Thanks Então tanto looking Que é olhar Ou browsing Também dá uma fuçada Dá uma olhada Browsing Tá Tranquilo Aí vamos dizer aí Você decidiu levar Se eu já escolhi Se eu já escolhi Já provei Sei que eu vou comprar Ó Eu vou levar I'll take it Take Além de pegar É levar Tanto levar alguém Pra algum lugar Eu posso falar Eu vou levar minha esposa Num restaurante I'm taking my wife To a restaurant Ou eu vou levar Minha irmã No aeroporto I'm taking my sister To the airport Eu posso te pedir Você pode me levar No aeroporto Can you take me To the airport Take também é levar Levar pra casa Levar um produto Então eu vou levar Eu falo isso aí I'll take it I'll take this Please Eu vou levar Não sei se eu levo Esse ou aquele Esse ou aquele Ó Eu vou levar esse aqui Tá I'll take this Please Eu vou levar esse aqui Tudo bem Supermercado Qualquer situação de compras Eu vou levar Esse I'll take it Ou eu vou levar Aquele lá I'll take that one Please Pode ser que esteja fora Ali do meu alcance Né Físico Eu vou levar aquele lá Em cima da prateleira I'll take that Please I'll take this I'll take that Please Então take Também levar Eu vou levar comigo Eu vou levar Vou comprar Quer dizer Tá I'll take it Eu vou levar Vou comprar Aí Na hora de pagar Na hora de pagar Também é muito simples Ou ele vai te perguntar Como é que você quer pagar Né How would you like to pay Tá aqui logo na sequência Como gostaria você de pagar How would you like to pay Isso quem vai te perguntar É o atendente Ou é o cashier Pessoa que ficaria no caixa Né Como é que você gostaria de pagar How Que é como How quer dizer como Tá How do you like to pay Você vai pagar em dinheiro Em cash Tá Cash pessoal Pode ser pagar em papel Moeda Cash mesmo Ou pagar a vista Tá Pagar a vista Ou você vai pagar em cartão de crédito Credit card Então how do you like to pay Se você falar Vou pagar cash Quer dizer que você vai pagar em papel Em papel Tá Ou I pay credit card Credit card Ou card Simplesmente Então how do you like to pay Ele quer saber Se você vai passar o cartão Ou se você vai pagar em papel Tranquilo Então a pergunta que você vai escutar é essa How do you like to pay How do you like to pay Ele pode falar rápido Né How do you like to pay Entende o pay Pay é pagar E how como How do you like to pay How pay Como paga Como é que você vai pagar How do you like to pay Uma pergunta que você pode fazer Se eles aceitam cartão de crédito Quase todo mundo aceita Mas vale a pena confirmar Do you take credit cards Olha o take de novo aí Take nesse caso É pegar de aceitar Você pega cartão Né Do you take credit cards Ou do you take credit cards Você pega Você aceita cartão de crédito Tranquilo How do you like to pay Como é que você gostaria de pagar And do you take credit cards Esse é você perguntando Se você quer uma nota ou um recibo Né Você pergunta Could I have a receipt Please Presta atenção aqui Que essa palavra Que essa palavra Pronuncia receipt Tem um P aí Tá vendo Recept Mas esse P não é pronunciado Você pronuncia receipt Como se o P não existia Então Can I have a receipt please Or could I have a receipt Receipt é o recibo Né O cara tá sonegando Né Dá minha nota aqui Por favor Could I have a receipt please Outra pergunta Do you offer a cash discount Cash discount é desconto à vista Desconto à vista Nesse caso Você pode estar pagando Tanto em papel Como se passar um cartão de débito Tá Se você passar um cartão de débito À vista Também vale como cash Tá Então cash Não é só papel Você pode passar o cartão Não na modalidade crédito Mas na modalidade débito Débito É debit card Eu vou escrever aqui Não, amigo Tá certinho Do you accept credit card Perfeito É só mais comum falar do you take Mas do you accept É a mesma coisa Take and accept Além de credit card Tem debit card Pronuncia assim como escreve Debit Debit card Tá certo, amigo Do you accept credit card É a mesma coisa que falar do you take Então debit card Se oferece desconto à vista Olha aí como eu escrevi Do you offer a cash discount Do you offer a cash discount Nesse caso cash Não se restringe Então somente ao papel moeda Tá Cash discount Nesse caso engloba Você passar o cartão de débito E pagar à vista Pagar à vista Pay cash Também Tá Então vamos lembrar Pay cash Não é só pagar em papel Pay cash Também pagar à vista Tranquilo O atendente O atendente Pode te perguntar Você vai pagar em cash Tipo cliente preferencial Sabe Você compra sempre naquele lugar Eu esqueci Mas em inglês Loyalty card Se você for passar no cartão ali Né E tiver que colocar a senha Ele vai pedir para você Put your card into the machine Please Né Coloque seu cartão na máquina E enter your PIN O que que é PIN? PIN É uma sigla Número de identificação pessoal Cartão de fidelidade Né Weiner? Isso aí Em inglês Cartão de loyalty Lealdade Boa PIN Number É a senha Que quer dizer Personal Personal Identification Number É isso aí Isso que é o PIN Mas PIN É o teu número pessoal A tua senha A gente fala aqui no Brasil Tá PIN Então enter your PIN Ele vai dizer Enter your PIN Quer dizer Coloca a tua senha Enter your PIN Coloque a sua senha Perfeito Perfeito Coloca o cartão na máquina Coloca a sua senha Muito bem Pessoal Como eu falei Essa aula de hoje Foi uma aula bem simples Bem simples Puto Vocabulário é simples As situações são bem restritas Ok Então tá aí Se vocês tiverem alguma pergunta Fica à vontade Eu vou me preparar aqui Pra Já encerrar Se vocês tiverem alguma pergunta Tem mais um minutinho ainda Fica à vontade É pra perguntar Mas eu recomendo Que vocês assistam O vídeo dessa aula Esse é o PDF Tá lá No mesmo módulo Tem o vídeo Eu gravei o vídeo Dessa aula Não é esse daqui Essa aqui é a aula Tem um vídeo Dessa aula Um vídeo de 20 minutos E tem Também o áudio Recomendo Que vocês assistam Os dois Quer dizer Assiste o vídeo E escuta o áudio Tá Então recomendo Nós tivemos a aula hoje Aula 7 do módulo 1 Lição de casa É você assistir o vídeo O vídeo não é esse daqui Tá pessoal Esse aqui é a aula Tem um vídeo Que eu fiz Sobre essa aula Lá Que é outro vídeo Tá Então assistam lá O vídeo Da aula 7 Do módulo 1 E também escutem o áudio Da aula 7 Módulo 1 Beleza Então show pessoal Se eu fizer uma live amanhã Eu mando O link pra vocês Caso contrário Eu vejo vocês Na segunda-feira See you back on Monday Qualquer coisa Estou à disposição aí Have a good one Have a good night Everybody Bye Take care